Terminal Praça da Bíblia, Goiânia. Será que os três goianos que estão na lista da revista Forbes, das pessoas mais ricas do mundo, já passaram por aqui algum dia na vida? Acredito que não. Mas quem será que são esses super ricos? Eu sou um deles. Tá aqui no Terminal da Bíblia. Tem muita saúde. Ah, Gustavo Lima. E os outros dois? Não sei, não sei de dizer, só se for Leonardo. Gustavo Lima, Leonardo, tá faltando um. Zezé, Maguito, o Iris, né, que foi, né, Paulo Garcia. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, sócios da maior produtora de proteínas do mundo, são nascidos em Formosa e Anápolis, respectivamente. Cada um tem fortuna de 16 bilhões de reais. Eles ocupam a posição 991 no ranking mundial dos mais ricos. Entre os brasileiros da lista, estão nas posições 17 e 18. Um deles tem 16 bilhões de reais. O que a senhora faria com um dinheirão desse? Nossa, eu compraria uma casa, ajudava você. Eu? Obrigado. Ah, eu fazia investimento, assim, a longo prazo e a curto prazo, né? Mas peraí, com 16 bilhões de reais, você ia querer aumentar ainda mais a fortuna? Ainda, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Rapaz, acho que eu investi um pouco no meu sonho e ajudar muitas pessoas. Qual que é o seu sonho? Ser músico. Canta aí, aproveita então aqui, ó. Vou contar do meu e do Leonardo. Se eu pegar uma bela de uma casa aqui na nossa cidade, ou no Brasil, que seja uma casa de 3 milhões de reais. Esse dinheiro daria para comprar mais de 5 mil mansões. Olha só que coisa impressionante. E o mais triste, quando eu analiso a renda média do brasileiro, do nosso salário, que hoje é em torno de 2.900 reais, que é um cálculo feito pelo IBGE, eu precisaria trabalhar 240 mil anos, guardar todos os meses esses 2.900 reais para chegar nessa fortuna de 16 milhões. O terceiro goiano que está no ranking dos mais ricos é João Alves de Queiroz Filho. Natural de Goiânia, ele é acionista de uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil. A fortuna dele é estimada em 6 bilhões de reais. João ocupa a posição 2.410 na lista mundial e 52 na lista brasileira. Quanto que a senhora tem na conta hoje? Nada. E ainda perdi um antes para variar. Você topa mostrar para a gente quanto que você tem na carteira aí agora? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 40 reais. 40 reais. Já é algum dinheiro, né? Graças a Deus. Quantos anos a senhora teria que trabalhar para juntar 16 bilhões de reais? Ih, meu Deus do céu, a vida inteira. A vida toda. E sem gastar nada, né? Porque para juntar 16 bilhões... A vida toda, ia trabalhar a vida inteira. E olha lá, viu? Olha lá. Veinha assim, veinha ainda estava juntando dinheiro.